Fala aí pessoal, beleza? Ainda mais vídeo gasto hoje, mais um dia aqui no começo do vídeo pra avisar vocês, pessoal, o seguinte Tamo aqui no CSGO.net Toda vez aqui vai passando o começo de todo vídeo Estamos em maratona, do dia 22 ao dia 30 Todo vídeo vai ter um código escondido aí, beleza? Do vídeo 25, a primeira pessoa que achar esse código, você vai achar esse código Você vai vir aqui no meu Discord, vai tirar uma print do vídeo aí Se quiser deixar o like, é pra ajudar Tira uma print do vídeo e manda o código aqui nessa sala maratona Primeiro a pessoa que mandar a print e o código corretamente de cada vídeo Vai ganhar um dolinho no boleto na hora no CSGO.net Você vai lá, vou pegar, vou te mandar mensagem no privado Você vai gerar o boleto, vai pagar e eu vou mandar aqui na salinha de comprovantes Pra ficar tudo certo Pode ganhar quantas vezes conseguir, quantos vídeos você for primeiro E do vídeo 1 ao 25, são 1 dólar A partir do vídeo 26 até o vídeo 50, são 2 pessoas por vídeo, beleza? Então fica de olho aí São, ao todo aí vai ser 25 dólar, mais 50, 75 dólar Mais sorteios, outras coisas que vão ter aí na época da maratona Por conta de comemoração de Natal aí, tá? Então fica esperto É dolinho de graça pra vocês Vai ter outros também aí, vai ter doação direto Fica de olho aí, vai ter bastante coisa agora perto do Natal Pra vocês ganhar dolinhos totalmente de graça aqui no CSGO.net Então é isso, bora pro vídeo, lembrando um novo frente ativo Tchau 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 Quer dar uma riscada Não compensa se abrir 100 dólares Lembrando que o vídeo não é pra tirar Profit É o vídeo testando caixas Não estou focando no Profit Estou focando em testar as caixas Porém A partir daqui A partir dessa Cyber Shell já é Profit Então metade é de prejuízo Metade é Profit Continuando o bônus Dá pra considerar essa bronze Então bora lá Abrir 100 dólares dessa caixinha Vamos ver o que vem Podia ter começado com uma Tooth Fair Não veio, não deu bom Vamos ver aqui o que vem agora Cara, uma Tooth Fair e uma Wester Rebel Seria interessantíssimo Já pago umas 10 Bora lá Vamos ver quantas skins Legal a gente vai tirar acima de 1 dólar Mainframe é 1,70? Não, bem barato o mainframe 1,4 17, 36 Por enquanto Nenhum Profit Nenhum Profit por enquanto Magnésium pode ser Profit Não, não paga 15 centavos Por enquanto Só prejuízo Vamos ver o modo rápido aqui Essa daqui eu vou abrir só de 10 Não compensa nem muito abrir De pouco pra falar a verdade É quase uma biniga 1 Profit 1 de 10 Não tá legal Mas é uma caixa Full win É uma caixa bem Bem difícil Então é quase certeza Que a taxa é isso mesmo 1 de 10 Pra tirar o Profit Vamos ver Umas veio umas aqui Interessante Uma de 36 Vem uma de 71 Agora foi o melhor Foi 1, 2, 3, 4 4 meio interessantes Aí 4 de 10 Mais ou menos ali Agora foi bem ruim Bem meme Vamos ver Mais 10 Opa Veio uma Alp Dá pra vir Tem mais caro Ele dropa Interessante Turf Tá Nada muito bom Vamos ver Mais 10 Aí Uma Alp Umas 2 Beleza Beleza Pagou Profit Interessante Interessante Blue Pie Blue Pie Ela tá barata Porém Essa desert Aqui é cara Mais uma Tá bom que não Que não tá pagando Porém Aquilo A gente tá testando E foco no Profit Apenas pra testar A caixa Pra ver Se tá realmente Dropando A ideia É você abrir Uma, duas ou três E tentar tirar Uma dessas skins Que ele já vai Dando um Profit Pra você Beleza 1,50 Tá Uma B3 Modo rápido Pra ver Essa 1 Pequei a carinha 43 Pagou uma Não foi bom De novo Pagou uma Tá nada Muito interessante Bora mais 10 Não Nada muito interessante 2 dólares É mais ou menos Vou ver aí Não Essa desert Seria muito interessante Essa MAC 10 Também Vê a Casinha De 2,50 CZ Profit 4,40 Profit Em cima Do bônus Muito interessante 80 Super nova Mas nada Muito Fora do padrão Vamos ver aqui 1,70 Por enquanto Nada das Top tier Bloco pra cima Nem 4 pra cima CZ Beleza O que veio de melhor Até agora Foi a AK É isso? É isso mesmo Nada muito Top tier Vamos ver Desert CZ Beleza 3,25 Interessante É cara Sinceramente Já Dando minha opinião Pra vocês Essa caixinha Aqui Ela é É literalmente Aquelas caixinhas É tipo a Hay 10 Caixinha bem Bem baratinha Se você tem 36 centavos Ali Tem um dolinho Que arriscado Abrir umas 3 dela Até compensa Tem uma chancinha De você ganhar ali Um pouco mais Uns 2 dólares 3 dólares Compensa Tá ligado? Porém Claro que você não vai pegar 100 dólares Que nem eu fiz E abrir dela Que a chance De tirar Saiu o prejuízo É 90% Ela é 1 de 10 Tá ligado? É caixinha bem ao in Mesmo pra que Você tem pouco Saldinho ali E você quer arriscar Quando sobrou Aquele saldo ali Ou quando você tá Com pouco pra depositar E quer dar uma arriscada Ela é uma caixa interessante É a melhor Que tem desse tipo? Acho que não Tem caixinhas melhores No site Porém Por ser uma caixa limitada Às vezes compensa Dar uma arriscada Nela Beleza? E é basicamente isso Esse foi o vídeo Testando aí A caixinha Do Jackpot Começando com 100 dólares A gente tá no prejuízo grande Normal 50 Perdemos ali 40% Então tirando o bônus Seria profit Tá? 60 dólares Seria sem o bônus Então seria profit Pagaria ali Elas por ela Então não tá ruim não Tá ruim não Então esse é o vídeo Quem puder deixar Aqui tem o like Se inscrever Eu agradeço É nóis Valeu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto